Música Sou um dos voluntários que participou desse projeto do Atados como criadores do Copa das Causas. Fui me apaixonando pelo trabalho voluntário e quando fui ver, estou aqui participando da criação e foi sensacional. Essa troca de energia é muito boa, sabe? Não tem preço isso. Música Para a organização da Copa das Causas, a gente começou três meses atrás. Foi um evento que rolou em São Paulo e o nosso a gente tentou trazer um pouco do DBA até as barraquinhas, a galera tocando, jogando, oficina, crianças. Música Hoje nós estamos aqui nesse evento maravilhoso para apresentar um pouco do nosso trabalho. Nós temos oficina de costura, que é parte do trabalho que está exposto aqui. Esse projeto já existe há mais ou menos sete anos. Leva pintura facial para orfanatos, tem montagem de bonecos. Também é alimentação para moradores de rua, campanha do agasalho. Música Foi ótimo, é, três, quatro vitórias, campeão, tem coisa melhor. Música As pessoas estavam super animadas. Muitas delas vieram para fazer coisas completamente diferentes, mas todo mundo ajudou, deu muito certo. Foi uma família. Música É um domingo maravilhoso porque a gente não perde o domingo, a gente ganha, porque vê essa alegria da galera toda aqui, isso é um bem que faz para a gente. Faço o bem e recebo o bem, que é isso aí. Música 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 Música